Forças de caráter Eu vou trazer toda a bagagem que até então eu venho estudando ao longo dos últimos anos como coach De como potencializar as suas forças através daquilo que você tem de tão bom dentro de você Porque vamos lá, todos nós seres humanos temos forças dentro de nós Mas nem todos nós temos clareza e temos realmente consciência o quão forte elas são E às vezes nessa busca de melhoria contínua nós acabamos focando naquilo que não está tão bom A gente acaba focando nas nossas fraquezas, onde a gente tem que melhorar E isso de alguma forma nos atrapalha porque a gente foca somente aonde não está bom E a gente acaba esquecendo de recrutar as nossas maiores forças para justamente melhorar esses pontos Faz sentido? Dessas 24 forças, as suas 5 primeiras forças são as suas forças de assinatura Virtude da coragem, por que eu não estou agindo ainda? Sabedoria e conhecimento, a virtude da humanidade, conseguir ser autêntico em todas as áreas da sua vida Virtude da justiça, virtude da temperança E aquilo que você não pode fazer você tem que ter um porquê para não fazer E por fim a virtude da transcendência, gratidão E por fim a virtude da humanidade, a virtude da humanidade, conseguir ser autêntico em todas as áreas da vida